Além do vento e da iminência de chuva, eu queria começar por agradecer a vossa presença. Hoje não é um dia muito simpático para vir à feira e é ótimo ver aqui as cadeiras todas ocupadas. Em nome da tinta da China, eu queria começar por agradecer ao Rui Cardoso Martins, que se tornou nosso autor em 2014, com um novo romance, O Osso da Borboleta, que está aqui, e que veio fazer parte da coleção de ficção de língua portuguesa da tinta da China e juntar-se a outros autores da casa, como a Dulce Maria Cardoso, Alexandre Lucas Coelho, Paulo Varela Gomes, Desa Veiga. Foi um grande prazer o Rui ter-se juntado a nós com um excelente romance. E este amor foi mais ou menos à primeira vista, porque ficou logo mais ou menos decidido que o Rui agora passava a publicar na tinta da China e nós estamos muito contentes com essa possibilidade. Logo no ano seguinte publicámos o primeiro volume do Levante Sorreu, em 2015, que está aqui. É a primeira compilação das crónicas de tribunal. Tiveram um sucesso tal que nós não hesitámos em publicar logo no ano seguinte. O Levante Sorreu, outra vez. São mais de 100 crónicas de tribunal. Pelo meio, ainda reeditámos o romance de estreia do Rui. E se eu gostasse muito de morrer, está aqui. Foi publicado no início deste ano. E, portanto, é com muito prazer que estamos aqui a esta mesa, hoje. Eu queria agradecer ao Rui, dar-nos o privilégio de o publicar e de trabalharmos com ele. E queria agradecer agora, muito especialmente, ao Álvaro Labrinho Lúcio, que se disponibilizou a vir de Coimbra, nesta incerteza de vai haver lançamento ou não vai haver lançamento. Álvaro Labrinho Lúcio tem atividade política amplamente conhecida, foi inclusivamente Ministro da Justiça. Vou tirar aqui as minhas notas, para não me enganar. Antes que chova, então vamos... Bom, de qualquer das formas, eu queria agradecer muito. A disponibilidade foi imediata. E a ideia de convidarmos o Álvaro Labrinho Lúcio para apresentar este livro foi um bocadinho tentar colocar alguém do outro lado do espelho. Ou seja, através desta compilação de crónicas, nós temos acesso, como o Rui diz, à humanidade toda. E desta vez, nós quisemos que fosse alguém que sempre esteve do outro lado, ou seja, do lado da Justiça, a colocar-se na pele do analisado, vá! E, portanto, tenho a certeza que vai ser uma ótima sessão, pelas breves palavras que já trocámos aqui, antes de virmos para a mesa. Eu vou já passar a palavra ao Álvaro Labrinho Lúcio. Muito obrigado, eu cumprimento-vos a todas e a todos. E vou, evidentemente, começar por agradecer à editora o convite que me dirigiu para apresentar esta obra, do Rui Cardoso Martins. E começo logo por uma inconfidência. E esta inconfidência leva-me para o primeiro encontro que a obra me suscitou, que foi o da minha relação com as palavras e da minha relação com as palavras através da obra e através do convite, através do autor, através do texto, como vão ter a ocasião de ver. Porquê é que eu fui confrontado desde logo com as palavras? Porque quando sou convidado é medito. Eu estou a ser convidado porque sou juiz, mas porque tenho sentido de humor. E nesta circunstância eu verifiquei que a minha primeira relação com as palavras tinha que ver com o próprio convite e com os próprios termos de convite. Eu pensei no convite e concluí que não estou aqui por ser juiz, visto que bastaria que não tivesse sentido de humor e já não estaria aqui. Mas também é difícil. E sim, eu aceito o convite porque tem sentido de humor. Visto que enquanto juiz é aquilo que eu sou, o sentido de humor é alguma coisa que me é atribuído, não soube eu que devo afirmar que o tenho. E tanto verifiquei que então nesta frase do convite, é convidado não por ser juiz, mas por ter sentido de humor, a palavra mais significativa era a conjunção populativa adversativa, mas. O mas surgia aqui, se nós quisermos pensar em termos musicais, como uma peça de sustentido que subia meio tom à figura do juiz para o projetar no sentido do humor. E então o mas passou a ser o fundamento para o convite que me traz aqui. E é justamente a partir de uma que eu vou tentar fazer a apresentação desta obra extraordinária, de Rui Cardosmo. Mas logo, a primeira coisa que faço é chegar ao prefácio e volto a ser confrontado com as palavras antes do texto, antes daquilo que no fundo é a minha relação com um texto global que eu devo apresentar. São as palavras que nascem por si, que se isolam relativamente umas às outras. E quando chega ao prefácio, eu verifico que o prefácio é uma crónica, ele próprio. E verifico que essa crónica tem, na sua essência, na contextualização dela própria, na sua formatação, mas também naquilo que ela verdadeiramente significa, um diálogo, e o diálogo que nos deve exigir uma reverência na respectiva leitura. Um diálogo entre José Cardoso Pires e António Lobo António. E um diálogo do qual resulta outra palavra fortíssima. Cabrão. Eu peço desculpa por estar a dizer estas coisas, mas eu venho do meio da justiça, venho de uma linguagem própria deste meio, e estou a apresentar o livro tal como ele é, e não como aquilo que eventualmente, às as lências, poderia imaginar que ele fosse. E por que é que esta palavra, Cabrão, tem aqui uma importância significativa? Em primeiro lugar, vindo eu, de uma conjunção cooperativa à adversativa, mas, a primeira coisa que temos a fazer é qualificar morfologicamente o Cabrão. Será ele um nome? Isto é aquilo que antigamente era um substantivo? Mas, ao longo do profácio, nós vamos admitindo a hipótese de ele ser uma interjeição. A minha inclinação era, todavia, mais para que ele fosse um adjetivo qualificativo. E é nessa perspectiva que eu vos vou levar um pouco ao texto do profácio. Diz José Cardoso do livro, posso ser amigo de um padreiro, de um médico, de um arquiteto, de um jogador de futebol, para ser amigo de um escritor, tenho-lhe admirado. E mais à frente, conheces o que faz um caramelo chamado Rui Cardoso Martins? E é ele próprio quem ainda diz mais adiante, escreve. António Lobo Antônio nos pergunta, naquele tom que nós lhe conhecemos, escreve o que é esse? E aí, José Cardoso de Pires responde, coisas acerca de tribunais, tão bem cozinhadas, que nem se nape do fogão aceso. Um cabrão. E no fim, eu vou encontrar resposta. Afinal, estava perante um adjetivo qualificativo no grau comparativo de igualdade. Porque diz António Lobo Antunes, é tão cabrão como hoje. E eu fiquei com duas palavras. Mas, conjunção coordenada por platívo, e o adjetivo qualificativo no grau comparativo de igualdade, cabrão. E lembrei-me que estava claramente no terreno da justiça. A justiça tem aspectos de ligação profunda com a linguagem tarumáquica. Quer nas estruturas tarumáquicas, quer nas audiências de julgamento, os cornos são uma realidade permanentemente presente. E, curiosamente, é o próprio Rui Cardoso Martins que nos chama a atenção para essa realidade aqui mesmo. Tanto, a certa altura, lá mais para o fim, ele diz Pelo que diz este chaparro rapaz, é que, pelo contrário, ameaçou a mãe dele, dizendo que lhe dava um urro nos corpos. Isto é uma linguagem recorrente da justiça. Eu, se me permitem, e eu não vou repetir isto muitas vezes, lembrei-me da primeira participação crime que eu recebi exatamente no dia em que, de uma hipóssia, comecei a minha carreira como delegado. Recebi uma participação de um comandante da Guarda Republicana que dizia, o único a vossa excelência que compareceu no posto de fulano tal, que se queixou contra fulano tal, por no dia de tantos, às tantas horas, no sítio tal, lhe ter ameaçado que lhe partia aos cornos e como efetivamente partiu. E foi aí que eu comecei a minha carreira como magistrado. O que me permitiu, desde logo, também, estabelecer aqui uma ligação profunda entre aquilo que, no fundo, vinha do prefácio, o que me trazia aqui, na condição, sobretudo, protagonista de uma conjunção populativa adversativa, e fez-me ir mais além, à procura de outras palavras. E entra no pró-lo. O autor não lhe chama pró-lo. Chama-lhe na chamada vida outra vez. Mas é verdadeiramente um pró-lo. E, neste ponto, o autor começa, desde logo, por raptar a linguagem da própria justiça. Ele vai à justiça, conhece bem, e rapta a linguagem para si próprio. E fala no cúmulo jurídico de 200 semanas de escrita efetiva. Eu tenho depois de conversar com ele sobre a distinção entre cúmulo jurídico e cúmulo material, visto que 200 semanas de escrita efetiva são mais cúmulo material do que jurídico. Mas, enfim, nós estamos no domínio da ficção. O importante não é isto. O importante é que o Reitor Doce Martins dá-nos, nesta sua pequeníssima introdução, uma cascata lexical que verdadeiramente contém a obra. Quando ele nos diz que o que temos aqui é amizade, amor, sexo, traição, homicídio, incesto, pedofilia, maus-tratos, violência doméstica, ciúme, abnegação, racismo, religião, sorte, azar, premeditação, acidente, maldade, bondade, estupidez, egoísmo, heroísmo, mesquinhez, cultura, ignorância, etc. Até chegar e dizer vida e morte, toda a humanidade em portão. E aqui é quando nós passamos para a literatura. É quando as palavras se assumem, elas próprias, como verdadeiro instrumento da literatura e da construção literária. E é quando a palavra idem de cima. E é quando eu chego ao título da obra. Levando-se o réu outra vez. Mas, mal chegado aí, embora com sentido de humor, eu recoloco-me na minha posição de juiz. É que já não há réu. Os réus no processo de crime acabaram nos finais da década de 80 e passaram a ser erguidos. Isto explica-se bem. Primeiro que a Justiça entendia que réu já tem uma carga negativa e não deve afirmar essa carga negativa sobre quem é chamada julgamento. Mas aqui para nós também devemos confessar que, entretanto, foram chegando pessoas de bem à condição de réu e ficava mal chamar réus de pessoas de bem. E então passaram a chamar-se erguidos. Ora, chamando-se erguidos ganha a Justiça. Respeitam os direitos humanos. Mas temos de convivir perto da literatura. Levando-se o erguido, é livre que não o vende em parte nenhuma. Levando-se o réu, sim. Portanto, o réu tem sentido profundo, literário, autêntico. O erguido, não. O erguido surgiu pelo facto de nós termos compreendido que, afinal de contas, o crime se aproximou muito do sol e hoje, quando nasce, é para tudo. Agora, a dimensão do erguido tem sequelas negativas na literatura. Isso tem sequelas negativas até no património imobiliário nacional. Já viram o que é? Acabaram os bancos dos réus. E o banco do erguido não tem qualquer significado em termos culturais, em termos de património imobiliário, porque ninguém dá importância ao banco do erguido. Já tinha acabado um roxo que já foi mal. Mas, apesar de tudo, manteve-se o banco do réu. Hoje não. Ao banco do erguido. E, portanto, o livro começa com um título que não existe. Mas salva-se no Outra Vez. É que o Outra Vez tem aqui um toque sedutor à reincidência. E é através da reincidência que eu chego, então, ao autor. E, chegando ao autor, Rui Cardoso Martins, eu percebo que ele chega até nós com um passado. E, tendo em conta o tema do livro, eu diria mesmo chega até nós com um cadastro. E o cadastro nós conhecemos bem. Todos nós sabemos que Rui Cardoso Martins sabe de contra-informação. Sabemos que ele conhece os truques da construção ficcionada. já nos lemos e sabemos como ele trabalha bem a ficção e a fratura que a ficção comporta, a fratura do sujeito, do sujeito com a realidade, a fratura em sujeito. Sabemos que ele, do ponto de vista sociológico, tendo passado pelo cinema, vem da Zona Jota e traz com ele, como ele próprio diz, um rapaz com toda a inocência dos verdes, 22 anos, feitos em Lisboa, na Zona Jota de Xelas, em 1995. É assim que ele chega até nós. Estou doendo e é assim que ele vem desembocar neste Levanto-se o Réu outra vez. E é assim que chegamos ao livro. O objeto que no fundo me convidaram para apresentar. E qual é o modo do livro? E eu agora vou, talvez, desencantar-vos um pouco numa interpretação, que é uma interpretação discutida. O modo não é justiça. A justiça aparece aqui muito episodicamente. Aparece como cena do julgamento, aparece com uma ou outra frase do juiz, do Ministério Público, do advogado, aparece com as penas na parte final de cada um dos capítulos, mas pouco mais do que isso. É certo que o autor, a certa altura, faz uma crítica à má relação que a justiça tem com a celeridade. E, portanto, à boa relação que a justiça tem com a lentidão. Ele vai mais longe. À boa relação que a justiça tem com o nunca, em que a única questão que ele se foi assim de próprio é de saber se é uma relação de amor ou de paixão. Mas, ultrapassando isso, a justiça é mais aquilo que eu poderia dizer um elemento da parábola, pessoas com um contexto, sendo que o tema, sim, é este, toda a humanidade em Portugal. E esse é o tema verdadeiro, na minha perspectiva, desta abóbora. E é por isso que a abóbora tem uma expressão formal que eu diria que é quase teatral. E é quase teatral justamente porque no palco da justiça, que no fundo é uma realidade, ou na realidade que no fim de contas é um palco que atravessa a dimensão da justiça, que é fragmentado, que tem uma dificuldade de passar logicamente de cena para cena, como acontece nos tempos modernos do teatro, ele aqui roça a ficção com a realidade até àquele ponto crítico onde a ficção dá cor e dá força à verdade. E isto é um dos aspectos essenciais deste livro. É um texto no qual o que conta não é a justiça, a instituição, o juiz, o ministério público, o advogado, mas sim o que conta são os donos das histórias, os senhores das histórias. E esses senhores são verdadeiros personagens vicentinos, se quiserem. Como nós hoje somos quase todos personagens vicentinos, no fim de contas misturando-se entre nós em versão moderna os vilões, os fidalgos, os pardos, muito, os sapateiros, os corredores, os procuradores, jogando todos a alma nesta dúvida entre o desejo da glória e o horror ao inferno. E é perante este desafio que nós perguntamos a nós próprios o que esperamos aqui da justiça, da polícia, do povo, da literatura. Da justiça nós esperamos o bem. Da polícia esperamos a ordem, sobretudo a ordem pública, aquela que Fernando Namora dizia ser como a ordem da particular estima dos que desprezam o público. que todavia esperamos da polícia à bordo e esperamos da justiça o bem. Mas da gente, do povo que aqui está, esperamos o quê? E eu tinha a ousadia de dizer que esperamos o belo, porque estamos a falar de uma obra literária e portanto estamos a falar de criação e de criação artística também. Do povo esperamos o belo. E um belo que chega aqui pelo punho de Rui Cardoso Martins em várias dimensões. E aqui é que eu pedi alguma paciência vossa para ler rapidamente aquilo que eu gostaria de vos apresentar como exemplo, por exemplo, da dimensão durida com que o belo chega a treinar. A página 274 da história do Sr. Alvaro. O Sr. Alvaro nunca se casou porque é doente e mostrou-me as cicatrizes das operações e a falta de dentes e as pregas caídas da angra. Eu sou o teu avô de umas crianças. Vou-lhe contar a verdade. A minha sobrinha meteu-se na vida. Quando consegue na sucata, 27, 8 contos, compra pão, leite, iogurte e eu levo aos sobrinhos pequenos para a sua casa. Quando acaba a comida tenho de ir à minha vida. Ele acha que as pessoas deviam ir à Brandoa ver a podridão. Mete dó ver crianças de 12, 13 anos a fazerem de mulheres da vida. O nosso sistema judicial é tão lento que as coisas quando acontecem já é tarde demais. Eu perguntei pela criança que vomitava. O Sr. Alvaro sorriu. Ficou boa e os serviços sociais tiraram-na a mãe. Às vezes, pôde a certa merda um homem tendo a gritar. Este é o belo durido. Mas há outras dimensões em que o belo é encantador. Vejam a páginas 92 quando a juíza vai julgar um rapaz que filho de algo diz o Sr. Alvaro não sabe de quem é o seu filho. Diz à polícia. E é assim que se apresenta perante o tribunal. Acaba por se ir embora porque prescreveu o procedimento mas a juíza virou-se para o rapaz que a olhava como um cão fiel e disse tem um nome. Além disso é uma responsabilidade ter um nome. Estas condutas têm uma responsabilidade muito maior quando se tem um nome. O facto de ser filho de quem é até lhe impõe mais responsabilidades. É a imagem do seu pai que está em casa. Mas extinguiu o seu procedimento criminal e o rapaz voltou em paz livre e limpo para casa. Entretanto chegou o cigano. Tinha bigode e marcado-me na testa apesar de invisível de um zerbo em vestígio social. O cigano tem seis filhos e disse a um polícia que tentou passar-lhe uma multa por conduzir sem cinto tal como uma mulher e um filho isto. O senhor guarda é um palhaço um cão raivoso um paneleiro vocês não me prendem os drogados que aqui andam só olham para quem trabalha um dia há vemos de ajustar contas quando o encontrará seu filho. Adivinhe o que aconteceu. A juíza achou que perdoar é um gesto superior à autoridade e adício-o à polícia. E ele disse que nunca lhe tinha acontecido nascermos aquela gravidade. Mas aceitava as desculpas e o cigano pediu-as. E a sala do tribunal encheu-se de sentimentos de morte com lágrimas oprimidas nas bolsas lacrimais pedindo para fugir quando a juíza disse à escrivã contra o desencontro do mundo considero extinto o procedimento criminal escreve exatamente o que escreveu no caso do tribunal. E este é o momento em que o belo é encantador. Mas pode ser encantador também mais à frente quando nós lemos os outros gols que agora não valer ou quando nós encontramos o idolino cabo-verdiano que a única coisa que quer é que a polícia o respeite. Só isso. Quero que a polícia o respeite. Mas é também cómico. Este belo cómico é o quando detidos sete indivíduos dentro do mesmo veículo automóvel conduzido por um deles com a embriaguez nenhum deles se lembrava de quem é a conduzir. E é cómico quando nos dá a imagem do ladrão de jazzo que eu devo dizer que entre outras coisas que roubou foi um disco do Kip Gerdo que eu gostaria bem de ter tido mas que ele levou. E finalmente quando toca o carteirista rolando. O carteirista rolando é fantástico. Porque este carteirista rolando encontra esta expressão de alguém no fim de contas correu bem Sr. Francis agora um conselho se quer mesmo ser ladrão pratique mais em casa diante do espelho nas escadas do prédio com voluntários numa festa apertada em sala pequena com amigos com bolsos e carteiras de senhor escuta técnicas consulta a internet até para carteiristas há manuais na rede global do mundo só depois deve sair à rua e experimentar outra vez o furto Sr. Francis ou então fica como está pintor de paredes pode-se cair do escadote mas não se cai na prisão e eu lembrei-me de um velho filme que os mais antigos aqui recordarão também o Pit Pocket de um desgraçado e um carteirista sem qualquer jeito para a profissão que quem lhe abraçava e lembrei-me e é a segunda e última vez em que volto à minha memória como mestrado lembrei-me de um dia numa comarca em que eu praticava no interior do país na beira baixa em que tendo ido tomar café estava ao balcão e ao meu lado estava o carteirista da zona e o dono do café perguntou-lhe baixinho mas com possibilidade de ser facilmente ouvido pelo doutor delegado olha lá o João já roubaste a carteira ao doutor delegado e o João carteirista assumiu-se na sua condição de profissional competente e disse é esse não que é da casa ora aqui está este cómico carteirista trazido pela mão de Rui Cardoso Martins e que nos mostra como o belo pode verdadeiramente ser cómico mas como o belo é também profundamente sofrido não deixando de ser belo ou faz de ser sofrido e aqui poderíamos vê-lo na pior manhã da minha vida que é o frimento pode ser também uma expressão do belo quando o belo se confronta com o último termo que é o da literatura e se da justiça nós esperamos o bem se da polícia esperamos a ordem se do povo se da gente nós esperamos a autenticidade esperamos o belo da literatura esperamos muitas vezes o paradoxo e há esse paradoxo pela via da literatura Rui Cardoso Martins nos está aqui este livro diz-nos claramente como a mentira pode ser muitas vezes a verdadeira expressão da verdade este é um livro que pode já de mentira de jogos de disfarce de tentativas de anulação da verdade e é que está mentindo é tão profundamente autêntica que ela é profundamente verdadeira e é esta outra visão da verdade que o próprio Rui Cardoso Martins nos traz quando a páginas 301 diz isto que é na amizade uma virtude dos grandes absurdos é abrirem o coração dos céticos outra virtude relacionada com esta é poderem ser verdade e é muito bonito nós percebermos que a literatura nos diz isto e que há autores que nos dizem assim por outro lado Rui Cardoso Martins chega aqui chega à justiça vindo de fora da justiça e portanto ele não vem clamar por justiça ele vem provocar a justiça ele vem obrigar a justiça não a legitimar-se em nome do povo como se diz institucionalmente mas a legitimar-se no meio do povo na competição do povo André Malrô terá dito um dia que julgar é não compreender porque se se compreendesse era impossível julgar o Rui Cardoso Martins vem mostrar que este lugar só pode ser compreendido porque se não se compreender não haverá a legitimidade ética para julgar e é aqui que eu chego ao livro que tenho de apresentar eu pensei que vos ia dizer isto sorri para mim próprio com o susto que isto provocaria em vós na ideia de que era apenas agora e que iria começar a apresentação eu devo tranquilizar-vos embora esteja sossegado com o clima que foi abençoado para que nós pudéssemos aqui estar mas é agora que eu me confrontei verdadeiramente com o livro e que perguntei a mim próprio como se apresenta um livro deste eu já disse que sim já me fundamentei na importância do mas já passei por palavras até do ponto de vista da integração social menos legitimada já disse aquilo que verdadeiramente pareceria importante relativamente à obra já falei do autor já falei da gente já falei da justiça mas ainda não falei do livro e como é que se apresenta um livro deste? como é que se apresenta um livro que faz com que as pessoas vão para casa com gosto de o ler e não com ele lido pela via do apresentador? Estava eu nisto olhei para a agenda e percebi que a apresentação iria ocorrer num sábado e lembrei-me de Vinícius de Moraes e pedi auxílio a Vinícius de Moraes e ao seu dia da criação e encontrei a maneira de vos apresentar o livro de Rui Cardoso Martins é isto que eu vou fazer agora pedindo-vos que venham comigo e com Vinícius de Moraes ao encontro da gente que circula nesta obra de Rui Cardoso Martins onde porque hoje é sábado há um velhote até afável que atraveste e que está em risco de passar a consoada na cadeia e porque hoje é sábado há um homem que compra pão e vinho mas rouba o saber debaixo do casaco leva pelourinhos portugueses artesanato da região norte e lê pessoa porque hoje é sábado que passou passou mais de 24 horas sem dormir e sem tomar medicamentos indispensáveis e foi obrigada a urinar no chão de uma cela fria porque alguém não ouviu os gritos asseditivos que ela própria não podia ouvir enquanto porque hoje é sábado o senhor Ricardo às primeiras horas da guerra do golfe com o mundo totalmente suspenso do bom brilhamento de bagunzado foi roubar cuecas ao supermercado e porque hoje é sábado toda a gente teve o direito ao pensamento mas infelizmente resultou um pensamento baralhado e até medíocre acontece muito quando se pensa em Portugal porque hoje é sábado sem querer Mário apunhalou o vítor na barriga com o canivete quando limpava as unhas são coisas que acontecem tantas coisas que nos acontecem de propósito sem querer porque hoje é sábado há uma juíza a desejar à noiva que se embebedou e conduziu a embebedada e que ela condenou que como se diz às vezes se lhe correu mal a despedida de solteira que lhe corra melhor o casamento porque hoje é sábado há um homem que se chama Rocha e que já comeu as prisões todas do país todas e porque hoje é sábado há um cão que procura aos donos e há um bebé que nasceu branco e durante duas horas tentou manter-se branco mas depois a natureza venceu e foi com o preto como a mãe porque hoje é sábado há uma bruxa má num canto da amadora e uma velhota minúscula de lenço de viúva e um bluço contrastante na pele de cera que é a principal vítima da bruxa o que hoje é sábado há sexo à janela da defensor de chaves há um advogado que atropela mas não faz mal porque tem seguro há um cirurgião negligente mas não faz mal porque tem amigo o que hoje é sábado há um jornal a desencaminhar um jovem e há um rapaz estudante universitário que foi ouvir a sentença de calças de ganga e de camisola desportiva de fora da fralda parecia que vinha a passear porque eu já é sábado porque eu já é sábado há um rapaz congenado em pena suspenso por duplo homicídio com negligência grosseira que pegou no telefone e foi telefonar enquanto a irmã de um dos guardas mortos pegou no lenço e foi chorar porque eu já é sábado há um homem que lá fora agarrou o braço do advogado e maldiça vida e o carro ventoso e o desemprego e a sua manhã e há uma voz que o chama e uma menina começa a gritar ó tio ó tio com os bracinhos estendidos e ele foi a correr e pegou-nos braços e deu-lhe dois beijos na testa de lei porque eu já é sábado há uma cigana que contou-se ser viúva o marido morreu há cinco anos tiveram dois filhos recebe o rendimento mínimo o marido morreu reciso porque eu já é sábado há uma juíza emocionada e há um homem que entra na sala a aparecer uma mistura de sandalcã com vasos da gama um carrapito antigo na nuca um cachucho brazumado um canjaco de capitão porque eu já é sábado há um polícia falso campeão de snooker a fazer de PJ e que eu já é sábado há um tribunal polícias que prendem ou que detêm procuradores que acusam advogados que defendem juízes que julgam há réus promovidos argüidos há vítimas testemunhas e funcionários porque hoje é sábado às vezes há sol outras vezes há chuva e há sempre um réu que se levanta uma vez outra vez porque hoje é sábado é um dia para correr para casa sentar ao conforto e ler este levanto-se o réu outra vez de Rui Cardoso Marquinhos como se lê no prefácio ficamos à espera do que ele vai fazer a seguir ficamos à espera do que ele vem tramar agora eu um cabrão a senhora bola para lá de lá porque precaram-nos as voltas e ao invés de nos fazerem rir quase nos fizeram chorar portanto o Rui agora falo-os tu bom estou muito estou mesmo convivido vou aproveitar já fazer um enorme o maior agradecimento que posso fazer Álvaro Labruino Lúcio doutor muito obrigado uma vez um advogado agradeceu-me o facto de as minhas crónicas mostrarem que segundo ele que a justiça não precisa de ser chata e eu acho que hoje estivemos aqui mais uma vez com toda a força à prova de que há pessoas extraordinárias na justiça e em cargos da justiça e foi uma das razões porque eu durante tantos anos continuei um pouco contra aquela ideia de que nada funcionava estava tudo encontrei pessoas não com não sempre não sempre com esta extraordinária humanidade mas eu estou muito comovido com o que fez realmente como disse como disse bom tenho que agradecer é Madalena agora eu chamo-lhe uma falda não levei a mal era um dos problemas que eu tinha às vezes cheguei a escrever crónicas em que começava com um nome e acabava com outro porque tinha também que tentar proteger as pessoas eu antes de mais quero agradecer à Tinta da China à Bárbara à Madalena à Vera não sei se está aí que fez à Rita Matos queria agradecer ao António Lobantunes que teve que ir lá para cima por tudo o que fez também por este livro pela sua dedicação queria dizer-lhe que ao chamar-me Cabrão eu uma vez escrevi uma crónica em que se estipulava que chamar Cabrão uma polícia custava 400 escudos mais ou menos 2 euros é uma crónica que não entrou aqui mas que entrava um pouco neste absurdo da linguagem e de como as coisas normais quando são julgadas tem que tem que entrar um pouco na anormalidade e tem que ter uma espécie de tabela uma tabela em que entra muitas vezes como disse o Dr. Alvaro uma maneira de com a mentira se chegar à verdade por exemplo quando uma vez assistiu ao julgamento de uma de uma uma médica que tinha tinha ajudado o aborto de uma menina de 14 anos e se ela cumprisse a lei teria que a condenar porque já tinha passado os prazos e ainda por cima a lei não estava não estava a lei não estava a lei em vigor e a única maneira de praticar um pouco de justiça foi 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 ter fugido da lei porque é impossível a criança portanto o feto ainda por cima era filho do pai da menina quer dizer era uma coisa que a lei não contemplava mas que a humanidade daquela juíza conseguiu perceber que não podia condenar aquela 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 médica eu estou aqui numa situação um pouco revivalista quase porque era ali em cima no alto do parque naquele naquele edifício do palácio da justiça era ali que eu ia todas as semanas às vezes duas três vezes e muitas vezes vinha até aqui preocupado com como é que eu vou contar isto o que é que vai acontecer a seguir que direito tenho eu que direito lá sabe uma palavra que direito tenho eu de em meia hora ou em duas horas ou às vezes até em dez minutos contar tentar tentar apanhar a vida de uma pessoa que podia ser o meu vizinho podia ser uma das minhas irmãs podia ser podia ser eu porque não e era uma responsabilidade que me dá uma enorme alegria ouvir ouvir as suas palavras porque senti sinto que que pelo menos isso eu respeitei o cuidado que eu tinha que ter com os portugueses com os portugueses que representavam que ao longo de tantos anos foram 17 anos eu tentei apanhar na sua na sua situações tão dramáticas às vezes tão cómicas outras mas tentei apanhar com com simplicidade não sei não sei o que possa dizer mais agradeço muito muito a vossa presença a todos todos os que vieram alguns de fora e espero que que o livro vos traga vos traga o mesmo tipo de humor o mesmo tipo de dor que eu tive que eu tive a escrever cada uma destas histórias ao longo dos anos e a alegria e também um bocadinho de tristeza que eu tenho de despartilhar agora porque penso muitas vezes nas pessoas que estão neste livro fui obrigado graças a esta ideia obrigado Inês também por ter tido isso obrigado Bárbara também quero agradecer à Maria da Piedade da Don Quixote que foi a minha anterior editora também tinha falado nesta hipótese eu gosto de ser grato e penso muitas vezes nestas pessoas que aqui estão que apesar de terem o nome alterado eram pessoas que eu vi a carne e osso e muitas vezes me pergunto o que é que foi feito deste o que é que foi feito desse sabor dos bolos o que é que aconteceu àquela menina o que é que aconteceu a este e àquele e só espero que estejam bem muito obrigado a todos e e e e vou ficar a assinar se alguém quiser obviamente está aqui a dizer editora eu já ia esquecer muito obrigado o Rui ficará naturalmente disponível para autografar os livros que quiserem o que é que é que o Obrigado.